É, tem que pedir pra eles tira-a o pão. É, senão vai ser 8x0 20x0. Bota asa e sai voando pra lá. Não vai fazer esasas de sánhera, porra. Ei! 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 Tem 3. Ai meu Deus. Vai pra lá. Ei! O seu olhar É, Gostei. Diferenciado. Eu mereço. Tu tem certeza que eles vão ficar bem? Sim, claro. Eu acho que eles aguentam mais uns 20. Tá bom. Valeu, valeu, valeu. Pô, parece ser o filho da fruta. Quem fez? Quem fez? Quem fez? Nós vamos fazer mais uns 8 gols ali. Tá bom assim. Ei, doutor. Vamos dar ali 5. 2, 3, 4.